E aí queridos, tudo bem? Aqui é a Pathy do canal Brogador Literário e hoje eu vou atualizar vocês um pouquinho sobre a minha maratona de inverno, 2015. Eu já terminei o primeiro livro e vou contar um pouquinho pra vocês o que eu achei da história e também uma pitadinha de vlog. Confira aí! Eu tenho a capa de 25 e com os meus caçolinhos fazendo companhia para... e os parceirinhos de leitura. Então é isso. E eu vou atualizar vocês. Bom, nesse primeiro livro que eu terminei, que foi Renascença, na série Assassin's Creed, nós temos como personagem principal o Ezio e ele é um italiano, nascido na cidade de Florença e vai passar por uma série de tribulações e se tornar um real assassino. Basicamente nós temos uma divisão bem clara do bem e do mal. Nós temos o grupo dos assassinos e temos o grupo dos templários. O grupo dos templários é o grupo do mal, ironicamente ou não. E o dos assassinos é um grupo bom, digamos assim, porque eles combatem todas as crueldades e as maldades que tem naquela terra, naquela região. A gente tem o óbano de cara, o Ezio perde seu pai e seus irmãos. E aí ele vai ficar chocado, desolado e vai querer vingança. Então ele vai correr atrás dessa vingança com unhas e dentes e durante toda a história ele vai eliminando todas as pessoas que fizeram parte desse estratagema para matar a sua família. E ele vai lutar muito, muito, muito e vai eliminando cada um dos comparsas da história. Só que assim, ele nunca acontece nada com ele e esses comparsas, eles fazem parte do grupo de templários e o Ezio vai ter o apoio dos assassinos para eliminar esse conjunto. Ele mata sucessivamente, porque a história é basicamente matar, matar, matar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma história de fundo, que é o que está se passando com ele e o que se passa nesse grupo de assassinos e as loucuras desses lunáticos que fazem parte dos templários. Esses templários, eles acreditam que podem ser Deus. Eles acreditam que vão conseguir a maçã e essa cruz do Papa para conseguir ser Deus. Isso é algo assim, maluco, tem que ser muito louco para achar que pode ser algo desse nível, né? Mas, enfim, o Ezio acaba meio que sendo uma chave, uma coisa muito importante para acabar com isso daí nessa história. E ele é meio que o profeta, vocês vão entender durante o transcorrer do livro, quem for ler, que ele é especial porque ele se dedica, tipo, ele dá o sangue pelo esse grupo de assassinos da qual o pai dele fazia parte e o tio dele também faz parte. O final do livro dá a entender que a gente tem um leque de opções para os próximos livros, porque, basicamente, nesse primeiro, Renascença, ele vai combater o mal da Itália, das cidades ali próximas à Florença. Mas, o final dá a entender que ele vai ter que combater também o mal que está no mundo. Então, por que não complicar as coisas? Não, já é difícil, né? Mas, não, vamos abrir o leque porque deve ter templário para todo canto é canto dessa terra. A gente vai ter participação de algumas pessoas que foram muito amigas do Ezio durante a história, inclusive o Leonardo da Vinci, sim, remeta ao personagem maravilhoso pintor, meio maluquete, mas, né, pois essas obras são super famosas. E ele que vai ser uma pessoa que vai construir os armamentos do Ezio, que é as duas adagas dele, uma que ele aperta o botão e ela solta, fica acoplada da águia e, quando ele aperta, ele solta e que fica no braço dele, e uma outra que também consegue liberar um veneno mortal em poucos segundos. Também constrói para ele a primeira arma de fogo, né, mas é uma arma que vai ser bem simples, de acordo com a época, mas que vai ser fundamental para o Ezio combater esses inimigos dele, que foram peças-chave para matar a sua família e fazer com que ele perdesse muitas coisas queridas. Se eu recomendo o livro, eu recomendo, não imaginava que fosse ser tão legal, eu achava que ia ser só interessante, mas me deu até vontade de ler os próximos livros da série, então, provavelmente daqui a algum tempo vocês terão resenha das continuações aí do Assassin's Creed. De 0 a 10 eu dou 7, porque algumas coisas ficaram um pouco inconclusivas na história, e meio maçantes em alguns momentos, porque eu sentia que o objetivo dele era só matar, e, né, podia ter misturado um pouquinho mais as coisas, assim, né, mas enfim, né, enfim. Portanto, esse foi o meu primeiro livro finalizado, da Maratona, e virão muitos outros por aí. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho mais de vlog, juntamente com a resenha, para dar uma misturada aí nas coisas, e vocês verem como foi meu andamento durante toda a leitura do livro. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, curtam bastante aí, compartilhem, gente, compartilhem para bastante, gente, muitos amigos, e, se vocês quiserem me seguir, eu estou falando bastante sobre as minhas leituras no Twitter, e também falo, posto fotos, logicamente, no Instagram, e um pouquinho no Facebook, na minha fanpage do Borogodó. Então, me sigam por lá, que lá vocês estarão muito conectados sobre o que está se passando no universo dessa Maratona. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!